Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Estamos aqui em Abidão Batista, pessoal, onde vamos mostrar aqui a propriedade de uma pessoa aqui bem especial. Aqui o Mário Zanquete e com o Luiz, que é o dono da propriedade aqui. Ele vai mostrar aqui, tem um monte de coisa legal para mostrar aqui nessa propriedade. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com o senhor? Tudo bem! Tudo certo! Bom dia, seu Mário! Bom dia! Tudo bem? Tudo! Se apresenta para nós, como é o nome do senhor? Eu sou o Mário Zanquete, já fui criado há tempo aqui, sou o jeiro do Amelie. O que que o senhor, o que que o senhor, qual é a história que o senhor tem da roça, assim, lá de antigamente? O senhor se criou por aí, né, na roça, né? Se criou, tinha terreno aqui, eu criei tudo ali, daí fui embora para outra cidade, voltei, estou em Campo Nova, agora estou hoje. Ficou andar uma mão para ele daqui, voltei mesmo no fim de semana. Aham! Daí, estamos por aqui, voltei cada uma vez por meio, estamos aqui. Ajudando na propriedade e tal. Um churrasquinho aqui. Estamos no churrasco ali, né? Vamos mostrar esse churrasco. É, vamos fazer churrasquinho para manter a tradição. Para unir a família, né? Unir a família, meu pequeno, mas nada bom. Pois é. O senhor é descendente de italiano também? Italiano. Italiano e minha mãe alemão. Ah, tá. Um alemão com italiano dá o senhor. Dá. Mas é uma cruz boa, né? Ah, é, sim. Cruz boa. Pois é, então, essa casa aqui foi feita em que ano? O senhor se lembra mais ou menos? Isso aí foi... Eu fui com o Romila, que nem deve saber. Faz 47 anos. 47 anos. E aí, quanto de terra que é aqui? Eu tenho um arqueiro de terra. Um arqueiro, 25 mil metros. E aí, o senhor tem galinha, tem porco, tem de tudo, né? Tem plantação. Tem muita árvore aqui. Esse aqui é o quê? Um pé de Palmeira Fênix. Palmeira Fênix. Pois é, o senhor trabalha com isso, né? É, você faz jardinagem em Campos Novos. Ah, o senhor trabalha com jardinagem em Campos Novos. Não, florecultura lá. Como é que é o nome da florecultura? Florecer. Florecer, um abraço para vocês aí. E aí, o senhor trabalha com tudo quanto é tipo de coisa? Muito tipo. Fizemos plantação de grama, plenagem, fizemos paisagismo, fizemos tudo. Poder de árvore. Quantos anos o senhor lida com isso? Ah, já está há uns 30 e poucos anos. O senhor gosta muito disso, né? Ah, é, é da roça. Pois é. E aí, dá para ver que o senhor entende, né? Ó, Palmeira Fênix, pessoal. Olha só. Esse aqui, como é que é o nome? Esse aqui embaixo é Calipa, Rabo de Gato. Rabo, olha só, pessoal, Rabo de Gato. Esse aqui eu não tinha mostrado no canal, olha só. Isso é uma forraçãozinha que se usava muito na cidade grande. Aí é uma planta que não se acaba mais, né? Já era para matar, ela vem de novo. Ah, tá. Literal, eu uso muito. Eu chamo, fica bonito. Sim. Vamos entrando aqui que eu quero mostrar. Como é que é o nome dessa aqui, ó? Esse aqui é Liriópis. Liriópis? Liriópis. Liriópis. Tem cotone de canteiro. Mas, olha, viu, eu peguei o homem que sabe mesmo. Esse ali, como é que é? Esse é Palmeira Sica. Palmeira Sica. Olha isso, pessoal, Palmeira Sica. Essa aqui, que árvore? A árvore é o jasmin cheiroso. Ah, o jasmin. Ele é cheiroso mesmo? É cheiroso. Então vamos ver. Mas é a flor dele, é a flora. Ah, a flor. Quando tem a flor, é um perfume. É a flor. Ah, tá. Tem vários tipos de jasmin. Tem jasmin do poeta, jasmin. Vários, vários tipos de jasmin. Esse aqui é o que dá a flor mais grande e o mais cheiroso. Que legal. Que bonito essa casa, né? Olha só, gente. E aí a tua... Tá, pode falar. Esse debaixo é a hortência. Hortência. Aquela hortência bonita que tem lá em Gramado? Isso, aquela mesmo. Ah, viu? Essa aqui, como é que é? Essa é gerânio pendente. Gerânio pendente. Ó, tem uma florzinha aqui, bem conhecida. Ela é, gente, tem florzinha bem... Não, eu tô dizendo essa aqui, ó. Essa aí é a azedinha. A azedinha, olha só. Nasceu no meio. Ali, como é que é o nome? Essa é a Palmeira... A ráfia. Palmeira ráfia. Esse aqui, o senhor lembra o nome? Esse é um mato. Esse é um mato. Pessoal do canal aí, deixa um comentário se você sabe o nome dessa aqui. Ela tem um nome, ela dá no mato mesmo, né? É, ela dá no mato. É o trevinho. É um trevinho, né? Ele dá no metagrame. Esse aqui? Esse é Palmeira Família, é a Reca. Ah, viu? Não, o homem é... Eu vi que eu vinha falar com o homem certo. Esse aqui, como é que é o nome? Esse é a... É a primavera? Não, ela é a Maracá da Serra. Maracá. Maracá. Olha só. Esse aqui. Tá, esse é o Maracá da Serra. Ele dá o quê? Esse é daquelas três cores. Ela foi florida, foi podada. Esse aqui, ela dá aquelas três cores que tem nas cidades. Tem branca, lilás e azul. Maracá híbrido. Maracá híbrido. É, o da Serra tem joivilha, mas é aquilo do mato. Ali é uma roseira, né? É, roseira. Ali o que que é? Esse é uma buganvilha. Como é que é? Buganvilha. Buganvilha. É uma primavera também. Primavera também. Três Maria. Esse aqui? Esse é belemília. Belemília. Uma flor azul. Viu, que coisa. Esse aqui é um cipózinho, né? Esse é aquele que dá uns cachos parecidos com a... Aquela é cínia. Flor azul, igual um cacho de uva. Todas as casas tem... Ô, mas isso aqui, Florido, é um carnaval aqui, essa casa aqui? Agora eu quero ver, ela perdeu a flor aqui já. Essa aqui? Essa aqui é uma sambainha... Bambu. É um nome bem esquisito. É uma sambainha de espinhentas lá. Sim, que coisa. Esse aqui? Esse é o Maringá. Maringá. Se você me perguntar o nome do primeiro, eu já juro que não sei. Mas a gente tá registrando aqui porque isso vai servir pra nossa audiência. As pessoas lá, elas vão... Ah, isso aqui é rabo de gato, que eu lembrei, eu não esqueci. Ah, isso aqui é uma hortência. Sabe que a pessoa, ela aprende as coisas, né? No final... No final... Se você fala o nome científico, muitos de vocês não podem falar, tem que dizer rabo de gato, que vocês conhecem aí. O senhor sabe o nome científico do rabo de gato? Califa, né? Califa. Tem Califa Reptas, que é outra, forração. O senhor estudou pra isso, não? É? O senhor estudou pra isso, não? Eu fiz curso, assim, em São Paulo, fiz um pouco em Porto Alegre, fiz uma excursão, a gente fazia estudar bastante, daí aprendemos a nossa estrutura, né? Segunda a sexta, lidando com isso, né? Entregava... Segunda a segunda, sem parar, nunca. Segunda a segunda, é. Entregava a flor em qualquer lugar, em Joinville, Flores Novos. Beleza. Se esse pessoal da Flores Couture me convidar, eu vou filmar lá um dia, um dia que eu estiver passando em Campos Novos, pra nós... Esse aqui é um pé do quê? Pé de cachorro. Pé de cachorro. Isso aqui é um negócio aqui. Esse é roseira. Esse é empate, se falar. É empate, não é vitória. É empate, mas eu conheço o beijinho da flor escura. Esse é cedrinho-limão. Cedrinho-limão. Esse é mini-roseira. Ah, aquelas mini-roseiras, olha só. E ela dá o quê? Um palmo? É, dá, achei que dá mais latinha. É mini porque a flor tá pequenininha também. Ah, tá bom. Mini-roseira. Beleza. Esse, como é que é o nome dessa árvore aqui? Esse escuro aqui... Peguei o homem, apertei agora. Peguei o ponto aqui. Tá, o pessoal do canal aí, ó. Deixa um comentário aqui, o nome desse aqui que o... O nome é pouco, a gente é pouco vendia, então eu demoro a ver se ele pode dar um... Não, o pessoal vai comentar. Não, esse aqui, não. Mas daqui a pouco lembra. Daqui a pouco lembro. Que sem boca de leão. Qual que é a boca de leão? Essas flores de leão. Ah, ó pessoal, essa aqui é a flor. Só que ela tem cores diferentes, né? É, essa aqui é a cor. Hum, boca de leão. Lá atrás? Queria o mesmo maringar. Marinha aqui, é uma marinha. Marinha, uma flor vermelhinha, né? Sim. Tá sem flor. Lá atrás? Essa aqui? Essa é a sálvia daí. Ah, essa aqui é a sálvia. É, as mulheres acham a alegria do jardim. É a sálvia, mano. Ó pessoal, essa aqui é a sálvia. Essa lá do fundo, ó. Aquela é lírio. Ah, o lírio. Muito bom. Ó, e essa florzinha aqui? Essa é mini-érica. Mini-érica. Tem a erica, antigamente, que era da mais alta, e essa é mini-érica. Mini-érica. Eles chamam como nome de falsa erica, mas é mini-érica. Puxa vida, hein? É uma... Esse é manacá roxo. Esse aqui é... Ah, pessoal. Só que tá sem flor, é manacá roxo. Esse aqui é híbrido, no caso, não? É híbrido. É híbrido? É híbrido, dá baixa, assim. Ah, tá. Olha só. Aqui, o que é que temos? Essa é a sálvia, a sálvia da... Pode ser... Quase é uma sálvia da mata, vamos dizer. É bem comum, só, né? Essa daí. Tudo que é lugar. É rústica, né? É, dá no chão. Ela é bem rústica. Não é aquela que põe em vaso, é pra dar no chão, bem rústica. Como é que é o nome dessa aqui? Essa é calanchoe. Como é que é? Calanchoe. Calanchoe, pessoal. Flor da Fortuna. Oh, eu vou pegar nessa Flor da Fortuna aqui pra mim ficar a Fortuna. Eu vou tirar uma aqui, ó, pessoal, do canal. Deixa um comentário aí que lugar do Brasil que você é. Calanchoe, chama Calanchoe, Calanchoe. Aí eles chamam a Flor da Fortuna. As mães antigas são as Flor da Fortuna. Flor da Fortuna, viu, coisa boa. As mães antigas, você vai falar isso aqui, eles não sabem. Ah, Flor da Fortuna. Ah, tá. Que legal. Aqui é o mesmo... Esse aqui é o hibisco varegata. Esse é o hibisco? Varegata. Varegata. Eu confesso que ele é muito bonito, né? A folha é muito bonita. Ele pode plantar dentro de casa, em vaso, é muito bonito. Plantar em vaso. Ele é próprio para fazer vaso, assim, põe nos bancos, nos agentes de bancos, eles põem dentro, mas no litoral usa bastante isso aí. Então ele vive com pouca terra. Porque ele vive no vaso... O verde, esse aí, eu não planto em vaso. No litoral é complicado, ele dá uma raiz e arrebenta tudo na calçada. Cano de água, você vai arrebentar tudo. Dá uma árvore grande, o verde desse aí. Esse é o varegata. Então ele dá muita raiz, muita raiz. Puxa vida, hein? Então o pessoal tem hoje na cidade grande, o pé é muito grande, então arrebentando tudo que é cano, calçada, leva isso. Arrebenta tudo. Mas, olha, você é um homem de muita sabedoria. Ah, aí como plantava, eu ensinava, põe um tubo. Mas eu não queria plantar um pé assim. Então você pega e põe um tubo grosso, de bueiro. Põe ele de pé e planta dentro. Daí ele vai sair lá embaixo, vai sair a raiz. Tanto assim, vai ser fome. Ah, aliás, a raiz não pega lá em cima. Olha só, pessoal, uma dica boa, né? É, a gente... Era campeão nessas coisas. Aquele pé florido lá. Aqui eu aproximo... IP. IP roxo. IP roxo, olha só, pessoal. O roxo é difícil achar, deve ter o amarelo. Pois é, eu não mostrei no canal o IP roxo, o IP amarelo até eu já mostrei bastante. É, acho que tem um cidadão. Tá, vamos aqui. Esse aqui, o que é? Esse de baixo aqui? Esse é o quebra pedra. Ah, o famoso. A minha mãe tomava isso aqui. É do chimarrão, com a fedra pedra. Ó, pessoal, esse aqui é o quebra pedra que o pessoal usa no chimarrão. Esse aqui também é conhecido, né? Esse é o gênio reto. Como? O gênio malva. Ah, malva. O reto, malva, produzia muito isso aí. Hum, ó. Tem várias cores. Que legal, olha só. Esse aqui é um pé do quê? Esse é o mesmo que você fez na glicina, aqueles cachos azuis. Porque não tem lá no canto. Ah, legal. Depois já subiu, mas agora, e tá, sério, meu, assim, já tá cheio de flor. Sim. Aqui é um pé do quê? De uva? Parreira. Um pequeno pé de parreira. Olha só que beleza aqui. Apresenta pra nós essas flores aqui. Ah, tem aqui também. Olha só. Sapatinho de... Sapatinho de judia, chama de... Sapatinho de judia. Olha só, ele tem um... Ele é um formado de um sapato. Nunca vi. Nunca tinha visto. Essa é a primeira vez. Floridinho, Itália. Olha que lindo. Aqui é uma... Esse é um... Não é nem liro. É um... Filodento. Da família do Filodento. Tá, esse aqui... Esse é palmeira... É uma palmeira. Não. Tá ficado assim. É tipo um bambu, né? Eu te digo já, palmeira. Tá. Daqui a pouco o senhor lembra. Não tem problema. Viu? Tem outra... Olha só o tanto de... Tanto de folhagem. A dona dessas folhagens é a... A mulher de seu Luiz, né? É... A dona Catarina. Viu? Esse é palmeira vedelano. Palmeira vedelano. Coco vedelano. Esse aí pra dentro de casa. Coco vedelano pra dentro de casa. Palmeirinha não é de coco, né? É uma palmeira. E essas flores aqui, o que que é? Isso é tudo calanchoe. Tudo calanchoe. É. O que é debaixo é begonia. Begonia. Essa aqui? Esse aqui é... Esse aqui é amarilhos. Amarilhos. É lindo esse aqui, olha só. É... Merícia, 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 merícia. Isso aqui é um... Merícia. Ah, não lembro que era pra chá. Tá. Ah, é chá também. Olha aqui, gente. E essas aqui, essas verdinhas aqui? Esse é o gerano de nós vim lá. Eu já não entendi. Ah, tá. Beleza. E esse é entúrio. Como? Esse é entúrio. 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 Ah, tá. Entúrio. Eu gamei nessa folha aqui. Nessa flor aqui. Ela é muito bonita. Essa é bonita. Na época, ela vai aparecer poucos dias. Depois, ela aparece poucos dias. No ano? É. Uma vez no ano só. Agora é poucos dias e depois você acaba. Fica só a coiagem. Olha só. Então, tivemos o privilégio de mostrar. É que nós temos várias coisas. Beleza. Deixa eu mostrar aqui o teu. Ah, temos um churrasco. Fala, Júlio. Tudo bom? Tudo beleza? Vamos aí. Mostra o que você tem aqui. Ó, pessoal. Nós vamos dar a flor para o churrasco aqui daqui a pouco. Vamos fazer um aperitivo aí daqui a pouco. Olha aí, ó. Vamos ter a linha de porco aí. No sítio mesmo. Ah, um porquinho rural. Esse é crioulo. Esse é dos nossos aí mesmo. Tá. Um churrasco de gado aí pra nós também, né? Churrasco de gado, linguiçinha. Olha só. Esse aqui é porco também? Esse é gado. Gado. Tá lindo. Tá lindo, hein? Vamos saborear isso aí. Tem mais. Olha só. Mais carne de gado. Cara, que show de bola, hein? Tá bom pronto aí pra daqui a pouco degustar isso aí. Tá bom. Aqui tem uma particularidade dessa cachaça aqui que eu gosto. Olha, não. Esse copo não para, né? Isso aqui é uma cachaça artesanal, né? Da pura, né? Com fucho. Com fucho. Me dá um golinho. E ela é bem forte, né? Forte. É pra seguir. É uma da região do Capimzal. Hum. Capimzal. Que boa. Que boa. Ela é forte pra caramba. Ô, que mais que você não tem pra mostrar aí? Aquela palmeira chamedória, me lembrei daquela gama. Ó, pessoal. Aquela palmeira que é tipo um bambu chamedória. É chamedória. É pra dentro de casa. É a própria que tem casa. É muito lindo. Que legal, mano. É um bambu. Show de bola. O que mais? Por aqui é conhecido. Esse aqui é um pé de azaleia, né? É, esse é o azaleia. Viu? Já tô conhecendo. Esse é estreliça. Estrela? Esse aqui é estreliça. Dá pra fazer com passarinho. Aham. Figueira. Figueira. Limão. Essa aqui. Figueira. Essa aí é o gerânio pendente. Aliás, o gerânio malva. Esse aqui. Que é maranta. Maranta. Barriga de sapo, chama. Barriga de sapo. Olha só. Essa aqui, ó. Essa aqui é bem conhecida, né? Essa é da minha família da maranta. É uma folhagem também. Tudo tem vários tipos na família. Daí ele tem variação, né? Tem, tem. Folha pequena, rajadinha, mais grande. Vários tipos. Quanto tempo que o senhor demorou assim pra começar a entender? Mais, rapaz. Fiquei 21 anos em balneário. Tô vendo só com planta assim. Daí mais aqui, já tô mais 6 anos. 27 anos. Daí mais que tinha agricultura, que eu também na roça. Seguiu na roça. Eu não entendi na roça. E aí você se deu bem, porque você foi da roça. É, já conhecia tudo. E daí nós lá mexemos com planta, terra e tudo que eu lembro. Você foi com medo de não achar uma atividade na cidade que combinasse com você? Fui lá já também um ano já na agricultura. Daí depois que eu acabei de negociar na agricultura lá e toquei pra mim. Beleza. É, o melhor eu conheço tudo. Pessoal, esse aqui é a Espada de São Jorge. Esse aqui. Esse aqui é a Artemígia. A Artemígia. Puxa vida, hein? É, mas é um chá, né? É chá. É para remédio. Nossa, e é um chá, ele é um chá forte, né? Um chá amargo. Eu não sei porque que tomas, mãe. Toma isso aí. Então, pessoal, seguimos aqui. Esse aqui, como é que é o nome? Esse aqui, lembra o nome do Luiz? Luiz, lembra o nome desse aqui? É verdade. É? Não, lembra o nome desse aqui. Iocuta do Mato? Olha só. Tem nome que tem você... Tem que pensar um pouquinho, né? Sim, é muita coisa. Como é que é o nome dessa aqui? Essa aqui nós vimos ali dentro. Velha Emília. Como? Velha Emília. O Lombago. Ah, tá. O Lombago. Essa aqui? Esse é o Pelo de Urso Alto. Pelo de Urso Alto. Grama Preta. Chama o Grama Preta ou o Pelo de Urso. Olha só, eu não sabia. Eu perguntei um dia... Daí tem a baixinha, que é a Grama Preta, né? O Pelo de Urso é... E eu perguntei para um pessoal no canal. Ó, esse aqui deve ser o baixo, né? É o alto, o mesmo alto. Ah, o mesmo alto. O baixinho, ele é bem baixinho. Bem anãozinho. Ele não tem aqui. É bonito, né? É bonito. Tem um anão que usa... Esse não estão usando mais. Estão usando o baixinho. Bem baixinho. O Pelo de Urso tem muito. Tanto muito no jardim. Puxa vida. Pelo de Urso. Pelo de Urso. Viu? O baixinho, esse quase ninguém conhece. O alto. Que é mais antigo. Ele usa só baixinho. Sim. Não cresce. Fica tudo bem, bem, bem... E aqui tem umas cítricas. Esse pé grande aqui é um pé D. Esse é laranja comum. Laranja comum. Esse é bergamota. Inclusive eu comi. É uma laranja muito boa essa laranja aqui. Bem antiga, bem comum. Essa aqui. Pois é. E tem uma particularidade, né? Que ela tem que pegar a geada, né? Depois que ela deu a geada, ela fica boa de comer. Fica mais boa de comer. Agora tá cheio. Já tem fruta ainda e tem flor, né? É... Eu comi umas duas. Olha, eu gostei muito dessa laranja. Aqui é uma bergamota. É uma bergamota que é uma mexerica, bem cheirosa mesmo. O que é esse aqui? Essa peça aqui tem mais de 100 anos. Essa aqui derrubou o pinheiro, que o caminhão levava só uma tora por vez. Essa peça. Essa é... Serrote. Serrote. Serrote irmão. Pois é. E o senhor sabe a expressão serrar por cima? Ah, o fulano tá serrando por cima? Aquela é outro tipo de serra. Tem um serrado em cima e outro embaixo. Só vai e só vem. Ah, tá. Essa aqui é diferente. Essa é só pra derrubar, né? Aí vem. Ah, entendi. Ah, a serra vai e vem é a dos dois lados, no caso. É, essa vai e vem, serrote irmão, né? De mão. Na China serraria que só serrava só assim. É, só quando descia. Na serraria, com a paixina. Pois é, daí eles falavam serrar por cima o termo? Ah, fulano tá serrando por cima. Na vida. É o cara que serrava em cima. É, até fazia um estaleiro, daí ficava um lá em cima e outro embaixo. É, daí sim. Daí ele puxava de volta o que serrava quando descia. É, daqueles bem antigos aí. Depois teve a serradia, que era só assim, um jeito. E essa aqui tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos essa serra. Era do seu pai? Era do meu sogro. Seu sogro. E tá bem cuidado, né? Era dos avôs deles, tá? Tá bem cuidado. Olha só. Quem serrou na serra foi, a madeira foi e a serra ficou. Viu que coisa? Aqui temos mais umas cítricas, né? Limão. É, essa é a laranja do Havaí, essa aqui. Laranja do Havaí. Da Bahia. Bahia. A denviva. Pois é, tem uma particularidade dessa aqui, ó. Parreira. Laranja. Parreira. Laranja parreira. Ó, pessoal, ela faz uma... Ela parece uma parreira por cima. Que legal, olha. Eu nunca tinha visto. Laranja parreira. Tem uns quantos que me caram aqui. Na época, eles começaram isso aí. E ela culpa mais no lugar, mas ela... Ela carrega bem... Laranja do Havaí e aquela coca. Pocã. É. Pocã. Aqui, lá embaixo, lá. Que tem, aparece uma frutinha. É, ela tem laranja do Havaí do Tento Pé. Ah. Tem laranja do Havaí do Tento Pé. Ela tem laranja do Havaí, muito boa. Tem uma ali. Beleza. Vamos mostrar um pouco de bicho, então. É. Olha só que bonita que tá essa horta aqui. Olha que tamanho que é batatinha que a gente plantou aí, já, ó. Logo, já tem batatinha, ó. Viu. Tem grama medinga pra prajeira pros porcos, que é o de lá. Salsinha, couve, repolho, radiche, cebolinha, cebolão, alho. Ó, tem repolho, tem aquele alho burro, que eles fizeram lá no fundo, aquele alho burro. Ele grandão alto lá. O alho burro é o alho cidró. É burro que eles misturam. Ô, cachorro. Sai. Sai. Dá muito, temperar a carne também é bom. O alho burro, cerrado. Alho poró. É isso? É, o poró é o outro. Ah, o poró é o outro. Eu tentei ano passado, o poró é menor. Ele é quase tipo alho burro. Esse aí é o alho burro, bem grandão. Ah, então vamos mostrar esse alho burro aqui. Aqui tem uma salsa, salsinha, bonita. Tá bem cuidado a horta do pessoal. Esse aqui, como é que é o nome? Esse é radiche. Radiche escura. Ah, pessoal, radiche escura, ó. O italiano gosta muito disso, né? Gosta. Eu tenho um encanto. Eu tenho. Esse aqui tem um alho burro. Você arranca a cabeça dela e mistura com outro alho e corta para temperar a carne, para fazer churrasco, para fazer salame. O alho burro é muito bom para esse aí. Dá uma cabeça grande mesmo. Que churro. Ele é mais gostoso, ele é mais nativo, né? A horta é bem legal. Você veja bem que boa que é a horta, né? Olha uma hortinha bem... Tá fechada. O alho burro é grama amendoim para forrageira, para porco. Tem uma grama amendoim no meio daqui. Ah, tá. Eu tomou... Então, ele cortou. Tem outro capim no meio, mas ele corta, não dá para porco. Tem a grama amendoim que é para jardim. Tem outra que é para barranco. E essa é só para o gapa. Para porco tudo. Sim. Como é que é o nome dessa aqui? Esse nome aqui. Como é que é visto? Ah, o cachofra. É o cachofra. Ah, o cachofra. Olha o pessoal. Estava esquecendo o nome. E aqui o homem deixa umas cabeças de vaca aqui. Eu... Eu... Só este ano que eu não matei, eu mato um boi por ano. Ah, o senhor mata um boi por ano para consumo? Eu engordo aqui mesmo e mato. E daí o senhor deixa de lembrança a cabeça dos boi aí. Ah, se eu tivesse tudo e cada palanque... Ah, tem uma lavourinha de milha ali embaixo, ó. As ovelhas do homem estão lindas. As ovelhas, né? Tem as ovelhas do vizinho lá. Vamos mostrar o porco. Aqui o que é que tem? Aí tem dois. O porco está para cá. Ah, o porco está para cá. Então vamos aqui. Ele tem muita lenha. Ele tem... O senhor Luiz tem medo de passar frio. Por isso... Olha só a mandioca aqui, ó. Você veja bem, a mandioca, ela é quase um ano para produzir, né? É, mas ele tem bastante porco, meu. Tamanho, meu. Esse aí é por gasto. Daqui a mês já vai para cá. Vai. Para o salame, por gasto tem tudo ali, né? Ah, o senhor sempre tem salame, hein? É, já estou engordando outro ali. E o milho é o senhor que planta aqui, no caso? É, isso. Beleza. Ah, tá. Daí ele tem... Esse que eu tenho. Eu sei que o natal mata o salame. Ah, bom. O senhor mata o maior enquanto o outro cresce. Vai crescendo. Para que tanta lenha, meu? Mas é que a mulher no inverno nunca paga fogo no fogo. Ah, a tua mulher nunca... Como que é o nome? Inxó. Inxó. Deixa eu mostrar de lado aqui. Fazia um coxo para temperar carne, para um coxo, fazia até esse pilão. Fazia os índios, fazia até aqueles botas, botas antigos. Ah, as botas. As botas, uma árvore, como essa, uma lasa grossa, um cedo, principalmente. Escavoco no meio e fazia aqueles... Um inxó. Um inxó. Olha só, e esse pegador assim, eu nunca tinha visto. Esse aqui daí, você... Um inxó desse tem mais de 100 anos, né? Ah, tem. Esse aqui, não sei se tem 100 anos dele, mas eu sei que ele usou que ele é carpinteiro, né? Ah, pois ele é carpinteiro. O madeiro ele é campeão. Madeira... Pois é, ele fez muita casa aí, né? As casas pretas, madeira, campeão. Ele faz de material, mas eu não... Vamos filmando umas galinhas aqui. Essa aí é uma galinha de bombacha lá, ó. Eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para as pessoas que estão assistindo nós. Como se você estivesse dando um conselho para um filho. É que o pessoal quiser visitar o sítio do Luiz Rezar aqui, é muito bonito. Ali tem a capela aqui para o Luiz Rezar, para mostrar a parecida. É um lugar de sossego, bom. Tá, pode falar. É um lugar bom, bem descansado, sossegado. Vem com a natureza. Vocês recebem visita todo dia, se quiser. Tem gente aqui, fim de semana vem muita gente visitada aqui. Visitar a Cachoeira, né? Fica perto da Mirante, daí o pessoal vão visitar ali e visitar a Cachoeira também, né? Tá bom. Localização é... É Bedão Batista, Santo Antônio. Ah, Bedão Batista, Santo Antônio. Perto da Mirante. Perto do Mirante. 700 metros do Mirante. Antes de chegar no Mirante, tem a placa de Cachoeira. Tem essa propriedade e tem uma linda Cachoeira, pessoal, que nós fizemos um vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que a gente gravou aqui na Cachoeira da Propriedade. Tá bem? Eu agradeço ao senhor por deixar nós mostrar tudo isso aqui, a família, por nos receber e tão bem. E agora nós vamos ter um churrasco aí daqui a pouco, né? Tá lá o Tio Rick. Viu, Tio Rick? Obrigado, viu? Por ter convidado a gente. Agradeço também. Foi o nosso contato aí, né? Sim. Obrigado mesmo. Aqui, ó. Então, pessoal, temos um almoço aqui, ó. Esse aqui é uma maionese com cebola, ovo caipira, né? É. Vem aqui a senhora um pouquinho. Vem aqui. Vem. Quero mostrar a senhora. Eu não gosto muito. A senhora não gosta. Como é que é o nome da senhora? Catarina. Dona Catarina. Isso. Tudo a vida morou na roça? Sim. Trabalhei toda a vida na roça. Parei depois que me aposentei. Parou e não parou, porque a senhora é dona de todas essas flores aí que nós mostramos, né? Trabalho direto. Eu já tenho 73 anos. É feliz? Sou. Do jeito que nós vivemos, somos. Ah, então tá bom. Isso que importa. Eu agradeço o senhor por fazer esse almoço pra nós, ó. Uma cara muito boa. Esse ovo aqui é o ovo das galinhas caipira. Isso. Caipira. O pepino é plantado aqui. Caseiro. Tomato também. Tomato caseiro. Batata também? Isso. Que coisa. O porco é caseiro também? É. Porquinho. Você vai ver o porquinho caseiro. É. Tem um franguinho ali. É pouca carne, né? Mas é que saímos nos domingos. Essa carne não vai dar. Um vinho. Um vinho colonial, né? Um arrozinho. Gente, olha. Eu agradeço muito esse almoço. de vocês aí, tá certo? Valeu, Tio Rico. Obrigado. Um abraço, tá? Nós vamos almoçar agora. Tchau pra vocês aí. Um abraço. Tudo bom. Valeu. Valeu. Tchau. Então, pessoal do canal, deixa o like. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui tá cheio de vídeo nesse estilo, tá certo? Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Um dia lindo aqui, em Abdão Batista, na Serra Catarinense. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Não, não. Tchau. Adeus. Obrigado.